Eu sou o Vlad Oliver. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu estou retomando esta animação aqui que eu mostrei para vocês, que fiz, mostrei como foi feito. Acho que são quatro vídeos que mostram como que esta animação acabou sendo feita. Este aqui é o WeLogo5 DataSmith. Por que DataSmith? Porque é o seguinte, bom, eu testei por vários processos diferentes para pelo menos tentar mandar algum tipo de mesh. Eu gostaria de mandar a câmera especialmente, porque aqui eu até posso produzir a animação e o cenário aqui também, como eu já fiz no caso da Trissi. Da Trissi com a Lanita, eu peguei os cenários do Megascan e coloquei aqui e funciona perfeitamente. Mas eu queria fazer algum tipo de entrosamento. O único entrosamento viável, veja, tentei por Alembic, tentei por FBX animado, nada disso funcionou. O FBX até mandou os objetos para lá numa sequência, ficou quatro mil modelos, porque ele separou isso aqui pelos todos os keyframes que eu selecionei aqui. Bom, você pode vir aqui, isso aqui é muito importante fazer, clicar em todo mundo aqui, deixa eu ver. Agora eu esqueci onde é, no Animation, Animation Bake Action. O Bake Action, ele faz com que... Ah, merda! Vê, porra! Vê, solid. Cadê esta porra, meu amigo? Ah, mas a puta que eu pariu, né? Liquid Domain. Quem falou que eu queria um Liquid Domain aqui, meu? Vê, solid. Cara, isso aqui virão qualquer nota, né, cara? Puta que eu pariu. Quem disse que era para fazer isso? V-Render, V-Solid, V-Material Preview. Isso aqui deu uma cagada. Não sei dizer o que aconteceu. File, Open Recent, Logos, Data Smith. Desculpe, de vez em quando a gente faz essas merdas, né, cara? Mas é isso aqui. Ou seja, você transforma tudo que você fez aqui, inclusive o Empty. Você transforma através do Objeto Animation, Bake Action, ok? Ele vai inserir que frames ponto a ponto, ok? Aí é o seguinte, não tem outro jeito. Você vem no Preference, dá um Install, Instala o Data Smith, ok? Existe o Data Smith para vocês baixarem por aí. Existe até um do Unreal Sensei. Enfim, tem um monte de coisa aqui. Eu costumo vir no Blender Fire, Blender Foundation, Blender Data Smith. Antigo, mas funcional. O Data Smith está aqui em algum lugar. Acho que chama Blender Unreal Data Smith Format aqui, ok? Bom, uma vez feito isso, existe a possibilidade de você vir aqui, Export Data Smith. Você exporta isso aqui do jeito que você está vendo aqui. E no Unreal, no Unreal ele aparece, cara. Veja só, aparece. Como é que ele aparece? Você vem aqui. Ah, seguinte, primeiro, você precisa ativar o Data Smith. Então você vem aqui nos plugins, plugins, habilita o Data Smith, vamos colocar Data Smith. Veja, se eu fizer isso aqui, contem, Data Smith. Cadê o Data Smith? Data Smith aqui. Isso aqui é do Cinema Foldy. É esse aqui, FB Importer, Data Smith Importer, etc, etc. Nem o Runtime está ligado. Se eu fizer qualquer alteração, ele vai pedir para dar um Restart. Uma vez que ele deu um Restart, quando você chamar, eu já tinha aberto um tralhe aqui, se vocês estão lembrados. Ele trouxe numa pastinha, no Reel 4, etc, 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 etc. Ok? Então aqui está a margem, enfim, tudo. Você vem aqui no Animation, dá dois cliques no Animation, tuk, tuk, e o Sequencer aparecerá. E aparecerá, veja, já está tudo organizado. Mas está errado. Ok? Se vocês olharem, isso aqui girou 90 graus com relação à minha posição original no Blender. Veja só, o Blender não tem isso aqui. Veja, ele vem aqui, tuk, tuk, tuk. Outra coisa diz respeito às operações booleanas. Aqui, o Scale Zero, ele interpretou direitinho, veja só. E acabou que os objetos, as letras, aqui, elas fizeram o mesmo movimento que no Blender. Ou seja, eu queria fazer exatamente isso. Aí vocês vão falar, pô, cara, você não está entregando o ouro, não quer mostrar para ninguém. E veja, isso aqui também é material Water Green Ocean. Cara, você quer entender isso aqui direitinho? Faça o seguinte. Vai na... Vai na... E What does 737? Um real in any motion. Veja só. Eu tenho, desde o 731 até o 737, um vídeo que mostra exatamente o que fazer, cara. Então, eu não vou ficar me repetindo. Eu coloquei até o mesmo processo. A única coisa que vai mudar aqui é que eu acho que... Acho... Não sei ainda. Veja, algumas coisas eu tenho que esconder, porque ele veio tudo. As operações booleanas não vêm, tá? Só para vocês saberem. Mas aqui, este... Isso aqui precisa ser movable. E as luzes que eu colocar precisarão ser movable. Aquelas coisas todas, volume, aquela papagaiada toda que a gente faz aqui para mudar. Quando você quiser trabalhar aqui definitivamente via lume, via... Aquelas coisas todas... Veja, está desligado o lume aqui, método de Global Illumination Lume, de Reflection também, etc, etc, etc... Essas coisas estão espalhadas pela Watt, como é que você faz para... Veja, movable aqui, Reflection Capture. Eu nem me lembro mais. Tenho que fazer alguma coisa com esses negócios aqui. Tem uma papagaiada toda para ser feita, cara. Mas não importa. O que eu queria, na verdade, era esse mesh. Mesh de câmera. Pelo menos a câmera me mostrando os mesmos ângulos. Ok? Porque isso pode me permitir fazer um cenário... Animar o cenário e colocar a animação em match no Blender. Ou seja... Isso aqui até que está funcionando, né, cara? Eu estou pensando na possibilidade de fazer um processo que eu já fiz uma vez em vinhetas comerciais. Ou seja, criar umas quatro vinhetas com acabamentos completamente diferentes e fazer uns wipes, trocando uma com a outra. Quem sabe eu faça esse tipo de coisa. Veja, os bullying não animam, mas eles aparecem. Os cortes estão aqui. Não está a dar melhor as coisas aqui por causa dos mapas, etc, etc... Mas está bom demais para ser verdade, cara. Ok? Então, em função disso, sei qual... Nós temos a câmera. A câmera está registrada. Tudo o que eu queria aconteceu... Opa! É. Nem tudo... Bom, os movimentos... Eu vou perder os movimentos se eu apagar esses objetos aqui. Enfim, né? Os objetos formadores da booleana somatória. Mas aqui não perdi, cara. Aqui está tudo em ordem. Era isso que eu queria. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Estamos progredindo.